Música Abra o cliente de administração do DigiForte. Adicione o servidor que você deseja licenciar clicando no sinal de mais. Preencha o nome e o endereço de IP de seu servidor. Clique na opção OK. Clique na opção Servidores DigiForte e localize o servidor que você acabou de criar. Clique duas vezes para acessá-lo. Faça o login com as credenciais iniciais do DigiForte. Você receberá a informação que seu servidor não está licenciado. Clique na opção OK. Localize e clique a opção Licenças na raiz de recursos do DigiForte. Depois vamos clicar na opção Licença Demo. Clique na opção Solicitar Licença Demo. E por fim, Enviar Dados para Registro. Preencha todos os campos corretamente. Caso haja qualquer informação errada, sua licença pode não ser liberada. A ativação da sua primeira licença será enviada para o e-mail que você cadastrar neste formulário. Marque a opção Caso deseje receber informações sobre o DigiForte. Clique na opção Enviar. Como já mencionado, a liberação da primeira licença será enviada para o e-mail cadastrado. Clique na opção Fechar. Agora faça o acesso ao e-mail para validar a licença. Localize o e-mail recebido da DigiForte. Localize a opção Ativar Licença de Demonstração. Sua licença foi ativada e está disponível no item Licenças Online. Volte ao cliente de administração e localize a opção Licenças Online. Clique nas opções Instalar Disponíveis e clique na opção Fechar. Clique na opção OK. Pronto, seu servidor DigiForte já está licenciado para uma demonstração de 30 dias. Clique no canal. Clique no canal. Clique no canal.